Se você está tentando emagrecer ou melhorar a sua forma física, tome cuidado para não se auto-sabotar usando a seguinte frase, a Alcolose consegue ter resultado porque ele tem ajuda de profissionais para isso. E aí por isso que é fácil, por isso que ele consegue e eu não tenho dinheiro para fazer isso. Realmente com a ajuda de profissionais fica mais fácil porque eles te dão o caminho, só que vai precisar de persistência, vai precisar de dedicação mesmo assim. Por isso que eu faço coaching, com um coach, se você tiver um coach, com certeza você vai atingir seus objetivos mais. Só que isso não pode ser uma desculpa para você não começar a agir e ter resultados. Se quando eu não tinha dinheiro, eu emagreci 20 quilos em um ano sem ajuda de profissionais para isso. E eu também não tinha tempo porque às vezes a desculpa das pessoas é que elas não têm tempo. Aí o que eu fazia? Eu trabalhava o dia todo, chegava em casa às 19 horas, ficava com a minha família, tinha que estudar ainda. E quando era 11 horas da noite e os meus filhos já estavam na cama, eu saía para correr. Aí eu corria das 11h à meia-noite. E 6 horas da manhã eu estava de pé para pegar o ônibus para viajar uma hora para trabalhar. Então eu não tinha ajuda de profissionais, eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro. Eu comecei a fazer dieta por conta mesmo. Porque se você começa a comer mais verde, diminui a quantidade de carboidrato, come uma proteína, divide o seu prato da forma certa, mesmo que você não saiba como fazer da melhor forma, você reduzindo caloria, você perde peso. Então eu consegui emagrecer 20 quilos. E por isso que eu falo que na vida ou você tem uma desculpa ou você tem um resultado. Então tome cuidado para não ficar dando desculpas para justificar os seus resultados. Um excelente dia!